Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio Breno, professor de física aqui do canal Educação. Prazer estar aqui com todos vocês em mais um sábado letivo, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos começar aqui o primeiro dos nossos dois encontros, tá? E nessa aula de hoje a gente vai estar revisando os conteúdos já trabalhados, né? Neste sábado letivo, qual o conteúdo que o senhor vai trazer pra gente, professor? A gente vai trabalhar com associação de resistores, certo? Então a gente vai combinar vários resistores em um mesmo circuito de formas diferentes. E aí você tem que lembrar quais são essas formas, né? A gente já trabalhou com esse conteúdo e aí você lembra que eu tenho três maneiras de associar resistores. Associação em série, associação em paralelo e associação mista, beleza? Então, meus anjos, vamos começar a nossa aula de hoje. Dia 9 de julho, 9 de julho, sábado letivo, eu vou estar trabalhando com vocês na disciplina de física o conteúdo de associação de resistores. Como eu falei para vocês, esse tipo de associação é uma união de vários resistores em um mesmo circuito elétrico, ou seja, eu vou criar um circuito com um único elemento, resistores, tá? E eu posso uni-los de três maneiras diferentes, como a gente vai observar agora. A gente pode unir esses elementos com associação em série, tá bom? Tenho também a associação em paralelo e uma terceira forma, que é a associação mista de resistores, tá? Dessa maneira, jovens, eu estarei trabalhando a série e a paralela na mesma representação, no mesmo circuito. Por isso que ela é chamada de associação mista de resistores, beleza? E aí, todos esses temas, todos esses tópicos, a gente vai estar trabalhando através de atividades, tá bom? Então, começando a nossa aulinha, prepara lá o teu caderno, já prepara a tua caneta, teu lápis, tua borracha, todo o teu material escolar para a gente começar mais uma aula, bom? Beleza? Jovens, para a gente começar, eu tenho que definir para você o que é uma associação de resistores. Professor, o que seria esse tipo de conteúdo que a gente vai ver hoje? Vamos lá. A associação de resistores é um circuito elétrico, é um circuito elétrico que apresenta dois ou mais resistores, ou seja, é um conjunto de resistores conectados em um mesmo circuito, formando um circuito. Lembra que um circuito, como a gente já trabalhou antes, te lembra exatamente um circuito de corrida, por exemplo, você começa em um ponto e finaliza no mesmo ponto, certo? E aí, jovens, a gente começa num ponto que é a DDP e finaliza no mesmo ponto que é lá na DDP também, lá na diferença de potencial. Mas entre os dois polos da minha diferença de potencial, existem vários resistores unidos. E esses resistores podem estar unidos por meio de uma associação em paralelo, em série e mista, certo? Beleza? São elementos do nosso cotidiano, estão presentes no nosso dia a dia e, na verdade, só representam uma associação de resistores. Tá bom? Então, vamos trabalhar com cada um desses tipos, dessas associações. Vamos começar com as características das associações em série. Olha aí, trouxe duas representações, né? Uma representação mais teórica, de como a gente vai observar nas questões, que é essa representação da esquerda. E, na direita, eu trouxe algo mais visual, algo que você vai perceber melhor, como ocorre a associação de resistores em série. Então, nessa associação, professor, o que eu tenho que levar em consideração? Lembra da série que você assiste lá na Netflix, lá na Disney+, lá nos streamers, né? Pois é, toda série, você tem que seguir uma continuidade, né? Tem que começar pelo primeiro episódio, assistir o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, para que você consiga entender a história completa. Não vai, você não vai conseguir entender se você começar pelo primeiro episódio. Não, professor, vou pular lá para o quarto, só porque eu quero terminar logo. Chega lá no quarto episódio, você não lembra de nada, você não sabe o que aconteceu entre o primeiro e o quarto. E aí você tem que voltar tudo, começar tudo de novo, para compreender a história completa. Na associação em série, você tem que seguir essa sequência, tá? Então, você tem uma sequência. Sequência de quê, professor? Sequência de quê? De resistores que eu tenho que seguir. Esses resistores, eles estão em sequência no meu circuito. E aí tu lembras, como é que eu sei essa sequência? A minha DDP, ela começa pelo positivo e vamos chegar até o negativo. Esse é o movimento convencional da corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica, ela parte do polo positivo do meu gerador, da minha DDP, vai passar por todo o circuito e finaliza no polo negativo. A gente viu isso na nossa última aula de revisão, a gente trabalhou corrente elétrica e eu falei para vocês que a corrente, ela segue esse sentido, o sentido convencional, que sai do positivo da bateria para o negativo. Jovens, você está percebendo pela representação, que a mesma corrente que passa pelo resistor 1, é a mesma corrente que passa pelo resistor 2, é a mesma corrente que passa pelo resistor 3. Então, aqui eu tenho uma sequência, uma sequência lógica de conteúdos, sequência lógica de resistores, certo? Então, a gente vai perceber na associação em série, essa característica. Eu tenho uma sequência de resistores associados, um ao lado do outro, no mesmo fio condutor, e a consequência disso é todos eles terem a mesma corrente elétrica. Esse I, que representa a intensidade da corrente elétrica, é a mesma para todos. Ah, professor, por isso que a gente tem que lembrar da sequência, né? Isso, exatamente. E aqui a gente observa essa sequência na imagenzinha da direita. Você tem o polo positivo da minha bateria, liberando energia para as cargas conseguirem entrar em movimento ordenado. Você está observando que as carguinhas estão se movendo no meu fio condutor de forma ordenada. Então, eu tenho a presença de corrente elétrica. Por conta da presença da corrente elétrica, eu tenho aí um efeito, que é a geração de luz. É o efeito luminoso da presença de corrente elétrica. Vou gerar luz aonde, professor? Nesses três LEDs. E os LEDs, eles vão estar representando resistores elétricos. Esses resistores elétricos estão conectados no mesmo fio condutor, um ao lado do outro. E por eles, eu posso dizer que passa a mesma corrente elétrica. Então, essa é a principal característica da associação em série de resistores. Beleza? Temos algumas outras propriedades para a gente lembrar. Além dessa que eu falei, que a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, eu tenho outra característica muito importante. A tensão elétrica total do circuito é a soma das tensões parciais. Espera aí, professor. Repete aí. Não entendi. Eu quero descobrir qual é a tensão elétrica total fornecida pela bateria. Como é que eu descubro essa tensão elétrica total? Eu vou somar a tensão do primeiro resistor com a tensão sobre o segundo resistor com a tensão do terceiro resistor. Beleza? Como os três resistores estão unidos em uma diferença de potencial, você observa isso na imagenzinha, os três estão entre essa diferença de potencial AB. Então, cada um pega uma parcela dessa diferença de potencial. Beleza? O resistor 1 vai pegar a parcela dele, o resistor 2 pega a parcela dele e o 3 pega a partezinha dele. Para eu descobrir, para que eu descubra a tensão total da bateria, eu tenho então que somar as tensões que cada um vai receber, cada um vai ter. Certo? Então, não esqueça dessas duas informações, dessas duas características da associação em série. A tensão total é a soma e a corrente elétrica é a mesma para todos. Beleza? E quando eu quero falar de resistência equivalente, o que a gente faz? Resistência equivalente é você substituir aquele número enorme de resistores que produzem resistências diferentes por um único resistor que equivale aos outros resistores separadinhos. Como assim, professor? Jovens, a resistência equivalente é você ter um único resistor, um único resistor que equivale a 3, a 4, a 5. Você vai diminuir a tua associação e concentrar a resistência dessa associação em um único resistor. Se eu tenho 5 resistores em um circuito, eu vou trocar esses 5 resistores por um único só. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma resistência equivalente. Ok? Professor, e a resistência equivalente, ela muda de associação para associação? Sim. Qual é o nome da associação que a gente está estudando? Em série, né, professor? Isso. Quando eu falar associação em série, eu quero que você lembre de soma. Olha aí. S de série. S de soma. Ah, professor. Dica importante, né? Dica legal. Pronto. Não dá para esquecer, né? S de série. Ah, se tem S na associação em série, então eu vou somar os resistores, né? A resistência deles. Então, você vai pegar a resistência do primeiro, somar com a resistência do segundo, somar com a resistência do terceiro, e aí você encontra a associação, a equivalência dessa associação. Beleza? Então, eu tenho um caso especial também. Uma dica para melhorar esse cálculo. Quando você apresentar vários resistores de mesma resistência, você vai observar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha três resistores, todos eles com a mesma resistência. O primeiro de 5 ohms, o segundo de 5 ohms e o terceiro de 5 ohms também. Os três possuem a mesma resistência elétrica. Galerinha, nesse caso, o que a gente vai observar? Que a resistência equivalente pode ser encontrada pela multiplicação do número de resistores pela resistência de um deles. Porque todos eles têm a mesma resistência, né? Então, você pode fazer das duas maneiras. Ou somar todas as resistências, ou usar essa expressão que eu estou falando. Pega a resistência de um deles e multiplica pelo número de resistores. Vamos ver se dá certo? Vamos lá, professor. Professor, se a expressão é N vezes R, N, número de resistores, R, a resistência de um deles. Então, ficará 3 vezes 5, que é igual a 15. Professor, e se eu somar separadamente, vai dar certo também? Vai, soma aí. 5, mais 5, mais 5. Será que dá 15, professor? Dá, olha aí. Então, você tem duas formas diferentes de encontrar a resistência equivalente. Ou você pode somar a resistência do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro. Ou, para o caso de mesma resistência. Esse caso aqui é especial, tá? É um caso particular. Só com a mesma resistência. Você multiplica o número de resistores com a resistência de um deles. Certo? Belezinha, galerinha? Então, para a resistência de resistores em série, é só isso que você precisa lembrar. Ok? Certo? Tem só uma observação importantíssima que eu quero fazer para vocês. Existem casos no nosso dia a dia que a gente tem essa situação. De associação em série, em que um dos resistores é suprimido. Como assim, professor? Você retira uma lâmpada daquele circuito. Ou uma dessas lâmpadas queima. Tá? E aí? O que eu faço, professor? O que eu vou observar? Você vai observar um caso como esse. Em uma associação em série, Se o meu resistor for suprimido, pelo menos um deles, todo o circuito deixará de funcionar. Todo o circuito, todos os outros resistores irão deixar de funcionar. Por quê? Ao retirar um resistor, Ou ele parar de funcionar por falta de funcionamento, Por queimar, por ter algum problema técnico, Esse resistor, ele vai deixar o meu circuito aberto. Ele vai abrir o circuito. E lembra da correntezinha elétrica? Lembra, professor? Eu tinha um sentido dela do positivo para o negativo, né? E isso, sentido convencional. Porém, quando ela vai passar pelo primeiro resistor, Que nesse caso está sendo representado por uma lâmpada, Aquela lâmpada que eu retirei, ou que queimou, Ela vai deixar um espaço naquele meu circuito. Ou seja, o meu circuito vai ficar aberto nesse ponto. Lembra, se o circuito está aberto, eu não tenho passagem de corrente elétrica. Então, a corrente não chega até o resistor 2, que é a lâmpada 2. Não chega ao resistor 3, que é a lâmpada 3. Porque eu não tenho conexão entre os dois últimos e o primeiro. O meu circuito, nesse caso, se encontra aberto. E circuitos abertos, eu não tenho passagem de corrente elétrica. Ok? Galerinha, vamos então tentar trabalhar com esses conceitos que a gente acabou de revisar, Dentro das questões. Vamos lá? Primeira questãozinha. Determine a resistência equivalente do circuito a seguir. Olha aí. Eu tenho uma diferença de potencial. E tenho três resistores associados. Se você perceber, nessa associação aqui, eu tenho uma associação em série. Professor, como é que o senhor sabe? É simples. Você vai procurar saber se a tua corrente elétrica tem um único caminho para sair de um polo e voltar para o outro polo da bateria. Ou se ela vai percorrer mais de um caminho. Vamos usar, então, o sentido convencional da corrente. Tenho aqui a minha diferença de potencial. Do positivo para o negativo. E a minha corrente começa a percorrer o circuito por aqui. Ela vem para baixo. Dobre aqui à direita. Sobe o meu circuito. Dobre para a esquerda. E desce entrando pelo polo negativo. Jovens, ela só tem esse caminho para percorrer. Ela só pode sair do positivo, dando a volta no circuito, entrando pelo negativo. Então, essa associação aqui seria em série. Se é uma associação em série e ele pede para que eu determine a resistência equivalente, basta realizar uma soma da resistência do primeiro resistor mais o segundo mais o terceiro. Então, a resistência equivalente da associação em série será 10, que eu vou chamar aqui da resistência do primeiro resistor, mais 8, que é a resistência do segundo, mais 4, que é a resistência do terceiro. Então, fica 10, mais 8, mais 4. Tranquilos? Ah, professor, é só isso? Só. Então, a resistência equivalente na associação em série será 4 mais 8, 12, mais 10, 22. Qual a unidade? Ohms. É a unidade de resistência. Show de bola, jovens. Bacana. Meus queridos, ficou alguma dúvida? Temos dúvidas até aqui? Sem dúvidas, né? Pois então, eu vou te dar dois minutinhos para que você possa copiar essa questãozinha, que é muito importante da gente lembrar desses exemplos. Podem estar presentes na nossa provinha, né? Quem ainda não fez a nossa prova, podem estar presentes. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. Dois minutinhos. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. E aí, depois de dois minutos, a gente retorna. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto